Esse que me abre, esse que me fecha Esse que me abre, esse que me fecha Ela me vai, ela me volta Ela me deixa com água na boca Mô bombom molhou Mô bombom molhou Mô bombom molhou, che Me seca, me seca Me seca, me seca Me seca, me seca Me seca, me seca, che Mô bombom molhou Mô bombom molhou Mô bombom molhou Mô bombom molhou, che Me seca, me seca Me seca, me seca Me seca, me seca Che Vai Nada Toma Eu lhe disse que já não quero Mas tá sempre a me ligar Eu lhe disse que já não quero Mas tá sempre a me ligar Sempre a me ligar Mas tá sempre a me ligar Sempre a me ligar Mas tá sempre a me ligar Che Toma Negrinho Abril Luar Salguitudes Che Vitaminas Minas Aiii Ela me vai, ela me volta Ela me deixa com a mãozão na boca Ela me vai, ela me volta Ela me deixa com a mãozão na boca Che Mô bombom molhou Mô bombom molhou Mô bombom molhou Mô bombom molhou Che Mô bombom molhou 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 Me seca, me seca 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 Me seca, che Vai Toma 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 Zinqui А, a, 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 a... Se vai, vai, vai Se vai, vai Toma, 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 shake Toma, 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 shake Mi seca, mi seca Mi seca, mi seca Mi seca, mi seca, shake Mi seca, mi seca Mi seca, mi seca Mi seca, mi seca, shake Vai Aí Mata Aí 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 Obrigado. Obrigado.